Começando mais um de cara, a gente já começa assim com aquela apreensão, porque não é a mesma coisa sem ele, né? Mas ele tá chegando e tá no carro. Primeira coisa que eu quero te saber, eu quero perguntar. Está de ressaca da festa de Leonardo Dias? Estou de ressaca. E você sumiu do nada? Eu fui sequestrado. Por quem? Eu não posso falar. Por quais? Eu não posso falar. Eu conheço? Conhece muito. Mentira. Tá bom sério, Viá? É sério? Eu fiquei sabendo que o Léo ficou gritando por mim lá no final da festa e tá... Ficou. Ele queria você na beira do palco, tipo, pra acalmar ele. Olha quem chegou! Nego! Não é o Léo ainda. Senta ali, Nego, já pra gente fazer o primeiro bloco, assim, bater um papinho rápido. O Léo tá chegando. O Nego também tava na festa de Léo Dias. A parte, acho que o ápice foi que a gente colocou no outdoor lá de fora a foto dele, né? Ele chegou bem pouco, olha. Correndo. Vai filmando aí tudo, o Léo Dias acaba de chegar no estúdio. As duas celebridades do programa acabam de chegar juntas. Nossa, Nego, você fica bonito assim todo de preto, sabia? Tá gostoso. As celebridades são você. Ei, Nego, você fica gato assim todo de preto. Eu não tô me ouvindo. Olha o tênis do Nego! Puta que... Nossa! Tudo bem, Léo? Beleza? Tô arrumado pro Tuca. E vocês também? É, hoje é aniversário do patrão aqui da FM o dia. Alô, galera. Toda a comunidade volta aí. Aniversário do Tuca Carvalho hoje. Todo mundo pode ir, hein? Tá liberado, hein? Tapa ali, Bianca. Você é produtor, ajuda ele. O Nego deixa a mão toda. Passa na frente e tampa o botão, Bianca. Tá no ar. Olha só, galera. O Nego abutou o botão do Léo ali? Aquele botão. Não, é o outro ali de cima, ó. Abutou aí, Nego. É isso. É isso. Pronto. Fizemos o que te estuprar aqui na rádio, é certo? Eu quero fazer um anúncio aqui, cara. Alô, comunidades em volta, Barra da Tijuca. Aniversário do Tuca Carvalho. Tá todo mundo liberado pra ir. Tá começando agora, nesse momento. Não tem hora pra acabar. Gente, para. Show do Nego do Borel com participação de quem, Nego, hoje? Hoje é show do Nego do Borel com participação de Léo Dias, minha bailarina. Bailarina performática. Deixa eu te falar, gente. Põe ele pra mim, Nego. Tem troço dele quando ele tá com o olho regalado. Quase tempo, sempre, amor. Vamos lá. Ele nasceu, Leno. Né? Nasceu Leno. Mas tem muito mais de Michael. Eu vejo Leno Michael. Eu vejo em Leno Michael três grandes talentos, tá? Três. Eu vou listá-los aqui. O primeiro é óbvio. A música. Isso é óbvio. E é meio que redundante. O segundo é a capacidade de adaptação. Inicialmente, ele parece meio louco, mas é muito querido, né? Mas ele se adapta muito bem a qualquer situação. Você pode colocá-lo em uma novela e ele consegue se reinventar. Você pode colocá-lo em Dança dos Famosos. Aí ele vai e se reinventa de novo. O funkeiro consegue se unir a um forrozeiro e fazer uma música romântica. Ele que é um funkeiro. Transformado em um hit nacional. Como é o caso de você partir o meu coração. O terceiro grande talento dele é, eu acho, o maior de todos. Leno sabe fazer amigos. Sabe cuidar bem deles. Sabe criar laços. E esses laços ajudam ele a crescer profissionalmente. E é com o talentoso Leno Michael que a Rádio FM o dia. Tenho o prazer de entrevistar agora, senhoras e senhores, Nego do Borel. Caraca. Que bom. O cara é bom, né? Arrasou. O amigo arrasou, arrasou, Léo. Mas não é verdade isso? Eu já esperava esse carinho todo. Não, mas cara, ele falou que não tá tudo certo. Essas palavras bonitas eu já esperava, pô. Graças a Deus aí, poxa, eu venho conquistando cada vez mais o meu espaço. Sabe? Eu venho cada vez mais conseguindo melhorar. Eu confesso que eu sou bastante esforçado. Mas você identifica essas suas qualidades? Tipo, você sempre soube fazer amigos? Desde a infância, assim, saber cultivar. Porque amizade não é uma coisa que se faz e deixa, né? Você tem que cultivar. Você tem que saber se a pessoa tá bem. Ser amigo na hora boa... É fácil. Fácil. Comigo é o seguinte, eu conheço a pessoa, vou conhecendo a pessoa e tal. A pessoa bate papo comigo. Aí daqui a pouco, quando vai ver, tem meu telefone, aí me liga, aí manda o atos. Aí eu mando o atos também, aí vai no meu show, aí eu dou ingresso. Não, mas tudo falando é antes, amigo. Já viram amigo. Antes, antes. Porque ser amigo do Nego do Boré é mole. É tranquilo. Ah, é verdade. Quando é que é da escola. Eu tô falando amigo do Lendo. Do Lendo fudido, que não tinha dinheiro, né? Essas amizades dali, alguma ainda existe? Ah, existe. Inclusive, ontem mesmo eu tava com os meus amigos todos na minha casa. Eles foram lá pra minha casa. Do nada, assim, eu tava vindo, foi um dia pegado ontem que eu gravei o dia todo, que eu tô fazendo um trabalho novo aí. Gravei o dia todo e, pô, cansado pra caramba. Cansado pra caramba. Depois de uma semana, desde a volta dos Estados Unidos, trabalhando bastante, eu falei, pô, cara, pra eu relaxar hoje só mesmo os meus amigos da antiga, tomar aquele vinhozinho, curtir, jogar aquele videogame. E chamei todo mundo lá da comunidade. Aí tem uns que não tem condição de, ah, não tem carro e tal. Ou não, pega o Uber aí, que aqui a gente acerta. Graças a Deus tem uma condiçãozinha aqui, tem um dinheirinho com trocadinho da barra. Condiçãozinha, beleza. Aí, você sabe que o meu irmão... Foi todo mundo lá, vai todo mundo lá pra casa, sempre quando a gente pode... A minha irmã me mandou uma mensagem, eu tava atrasadíssimo aqui, vindo pra cá. Aí ela falou o seguinte, fala pro nego que eu adoro ele. Eu falei, uai, mas você adora? Eu nem sabia que você adorava o nego. Ela falou assim, eu admiro muito o jeito como ele trata as mulheres dele. A avó dele, a mãe dele e as fãs dele. Olha que percepção, né? Eu falei, mas ele trata de maneira diferente? Ele falou assim, ele trata com muito cuidado as mulheres da vida dele. Ah, na verdade, eu amo a minha avó, eu amo a minha mãe, né? Porque elas que me deram suporte pra hoje eu estar aqui de pé, pô, nos momentos difíceis. Mesmo dividindo o pão lá dentro de casa, lá na comunidade do Borel. Ela, minha avó, sabe, assim, hoje minha avó tem 60 anos. Não tá muito velha, mas assim, por tudo que ela viveu na vida dela, por cuidar da gente, por subir e descer aquele morro que é complicado, a vida dela foi dura. Então, não parece que ela tá com essa idade hoje. Parece que ela tem já uns 80 anos, tá? A gente tá bem cansada. Sim, sim. Então, eu amo ela, cara. E um dia eu... E eu acho que a coisa mais gratificante é você poder dar uma vida boa pra ela hoje, né? Pô, maravilhoso. E eu chegava pra elas e falava assim, na época do Borel. Vó, a gente não tinha nada. Nossa casa era a última casa da comunidade do Borel. Eu falava, vó, um dia, vó, eu vou ser famoso. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou tirar a senhora da comunidade. Chega até a me arrepiar. E ela achava que era caô? Aí ela falava, mentira, tu vai ganhar dinheiro e tu vai embora. Tu nem vai lembrar de mim. Para de mentira. Eu falei, não, vó, eu vou, vó. Vou te ajudar. Vó, nós vamos morar, vó, no lugar onde vai ter vários prédios, casa bonita e tal. Ela vai, eu quero ir pra roça. Se um dia eu ganhar dinheiro, eu quero ir pra roça. Vou pra roça. Aí, cara, eu falava pra minha mãe também. Eu trancava minha mãe dentro do quarto da mãe e fiz uma música aqui. Aí ela, ai, meu Deus do céu, filho, aceita Jesus, meu filho. Eu, mãe, calma, mãe, por favor. A tua mãe achava que o caminho não era música? Não, ela sempre me dava apoio. Sempre me dava apoio. Tipo, desde os 10 anos, eu já canto. Mas quando você ganhou a sua primeira grana pra poder ajudar em casa? Não tô falando grana grande, não. Então, eu comecei a ganhar a minha grana, a grana mesmo, quando eu comecei a andar com o menor do chapa. Não, não era uma grana menor. Sim, mas entrou dinheiro. Sim, mas entrou um trocadinho, é. Dava quanto a tua mãe? Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi botar a dentadura da minha mãe, o dente da minha mãe, que ela tinha perdido os dentes. Legal, legal. E daí eu falei pra ela, era uma coisa também que eu falei, mãe, vou botar teus dentes. Ela ria toda banguela com vergonha, assim, eu falei, mãe, juro pra senhora, eu vou botar seus dentes. Aí eu fiz um evento, nesse evento eu mesmo, que era atração, aí, poxa, eu fui lá na casa do Duda, pedi muito o Duda do Borel pra cantar nesse evento. Aí pedi muito o menor do chapa também, que era um cara que tinha um carinho por mim, me ajudou muito também. Pedi o MC Ombrinho e o Pé de Pano na época, foi até no Montanha Clube. O Pé de Pano, o menor do chapa e o Duda do Borel são lendas do funk. São lendas. Galera, referência, né? São meu ídolo. Os caras das antigas, você viu, Léo? É, bem da antiga. São das antigas. Na época daquele funk, o primeiro funk, esse Jim Doca, essa galera, esse time aí. Qual era a chance, vamos botar aí um porcentagem, porcentagem. Qual era a chance que você acha que você tinha de dar errado? Pô, então, Léo, eu, na verdade, eu tinha uma certeza enorme dentro de mim, eu juro, é uma fé. Cara, juro pra você, eu falava pra mim mesmo, cara, eu sou diferente, eu sou um showman, porque na escola, na sala de aula, eu me destacava muito, tipo, tinha concurso de, tinha FESEM, tinha concurso de teatro e FESEM das escolas públicas do Rio de Janeiro. E eu me destacava muito, eu tinha muito carisma no palco, pegava o batuque, pegava o pandeiro e tocava, aí rodava de cabeça pra baixo. Não é só o talento da música, mas assim, mas é uma performance, né? É, eu tinha uma... Isso aí, exatamente. É diferenciado. Mais que isso, você teve foco, né, nego? É. Foco de saber que era o que você queria. Isso, isso, e assim, mas eu não imaginava... Prende a atenção do outro. Prende a atenção. É, entretenimento. Eu não imaginava, eu não imaginava que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, eu achei que eu ia comprar, eu achei que só que eu ia botar um piso na minha casa, ia comprar um, ia comprar um golzinho. Ia dar pra dar um gai. Não, nem um golzinho, eu achava que eu ia comprar uma moto e um computador. A minha ideia era essa, eu pensava, caraca, mano, eu vou cantar nessas favelas todas, eu vou ficar como? Eu vou ser famoso e tal, eu vou conseguir comprar meu computador. Eu achava isso, sendo que eu pensei, aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais e, pô, e de dois anos atrás pra cá, de dois anos atrás pra cá, eu melhorei muito, eu quis melhorar muito, bastante, sabe, saber falar, sabe, a entender as coisas. Eu comecei a fazer malhação, eu cheguei na malhação, pô, eu nunca tinha feito uma novela antes, nem um filme, um teatro, sendo que eu cheguei lá pra ficar um mês e, pô, eu conquistei o diretor, o diretor botou pra fazer uma participação. E eu, depois da participação, eu renovei o contrato. É o Leonardo, né, o Leonardo Nogueira. Leonardo Nogueira. Leonardo Nogueira, que é o marido da Giovana Antonelli. Ele ama o Nego, ama. E a Giovana ama o Nego. A capacidade que ele tem pra cachivar as pessoas é enorme. Olha só, a gente já tá falando muito, a Bianca já tá entrando em síncope aqui na minha frente. O Dedé já olhou pra mim quatro vezes. A entrevista é longa. Você que curte o Nego do Borel, ouve que é legal. Se você não gosta do Nego do Borel, ouça, que aí você pode descobrir um novo cara. É verdade. O que eu quero falar, já pro próximo bloco, uma parada que vai tá na capa do Jornal de amanhã. É... Que ninguém soube. Por que que você foi atacado no Maracanã no último domingo? Você e Ludmilla, daqui a pouco, segura. Porque eu pedi. Não, daqui a pouco, porra. É isso, voltando de cara, só lembrando, duas coisas. A primeira é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso aí. Clica lá em inscrever. E a segunda é que no Ainda Mais De Cara de hoje você vai saber tudo o que rolou no aniversário mega ultra... Não vai saber nada, não. De Léo Dias. Vamos lá. Que confusão foi essa no domingo no Maracanã? Você e Ludmilla, vocês chegaram, a Ludmilla falou que tacaram coisa no carro dela. É a torcida do Fluminense. O que que foi? Então, o que aconteceu foi o seguinte. É... Pra ir pro Maracanã, é... Eu vou pela Tijuca. E assim, eu não sabia que a torcida do Fluminense ficava no Portão 9, exatamente aonde a gente entra pra ir pro Camarote. E daí você indo pela Tijuca, você quando vira a esquerda na Maracanã, que sai no Maracanã, vai na rua Maracanã e sai no Maracanã, você vira a esquerda e você sai de frente no Portão 9, mas na torcida do Fluminense, 8, 7, 8, 9. E pô, eu gosto de zoar pra caramba na rua. Futebol é isso, né? É, eu gosto de zoar. Você tava ouvindo música alta? Música alta. Mas não era nada do Flamengo, não, era tua música. Não, nem minha música, era hip hop, Botei Você Partiu Meu Coração e a galera vem comigo, porque, pô, todo mundo gosta de mim hoje, graças a Deus. Você tava com a camisa do Flamengo, não? Não, não. Quem tava era meu tio. Teve um cara, um cara, um cara grandão que veio, com a mão do cara, era duas da minha, o cara... Tava com o vidro aberto. Vidro aberto. E o teto solado também, fãfarrão, eu sou ando pra caraca, oi, oi. O cara veio no meu tio assim, ó, só deixou a mão cair aí, tudo bem? Meu tio, ai, tudo bem. Que bom, no peito. No peito, dá do outro lado. Aí, nisso, veio aglomerando. Aí, veio um... Juntou gente? Juntou, juntou, veio juntando um montão de gente, Flamengo, mas tinha muito, muito, muito tricolor. Aí, veio o neguinho, começou a me xingar, vai, 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 vai. Falei, que isso, cara? Aí, puxaram meu boné primeiro, falei, não faça isso. Aí, tinha uma galera do Fluminense, que independente do ser flamenguista, o pessoal se amarra na minha. Sim. E o pessoal veio, tirou uma foto comigo, montou um tricolor, querendo tirar foto, foto, foto. Aí, tinha uns que... Uns palhaços que vão pra brigar. Sim. E começaram a ficar de graça, e caraca, batendo no meu carro e tal. Falei, que isso, não faça isso. Aí, começaram a me jogar, me jogar, aí um lá me jogou, me jogou uma bebida, eu vi quem me jogou. Aí, eu saí do carro... Jogou bebida na tua cara? Não, no meu braço, assim, uma mulher que era magrinho, é. Dentro do carro ainda? É, deu dentro do carro. Aí, eu saí, eu falei, pô, vou fazer na mão com esse maluco. Saí? Saí, mas você saiu do carro? Não, eu falei, vou sair do carro, vou fazer na mão com esse maluco. Mas eu não ia, não, pô, tá doido? Mas eu perdi, mas deu vontade. Você sabe, dá raiva, dá raiva. Não, mas eu não brigo, eu sou tranquilo, eu sou de boa. Mas você sabe, hoje em dia, que você não pode fazer certas coisas. Não, claro, claro. Você já ganhou uma porrada no meio da rua? Se eu não fosse o nego do Borão, eu ia fazer na mão com ele. O que que tira do sério, nego? Eu vou fazer, porque é verdade. Pô, o maluco, porra, parece louco, me pegou, tacou o negócio. Eu fiquei aí, faz isso na meia carida, ficou rindo aí, ficou com medo aí. O que aconteceu? As guardas veem, os policiais, aí tiraram o pessoal e continuei tirando foto com alguns tricolores e tal, aí os guardas falaram, nego, vai, 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 que não, tranquilo. Aí eu fui, aí estacionei, quando eu tava estacionando, aí o guardinha tinha pegado um moleque que me tacou a cerveja. Pegou? Pegou. Negou, ele aqui que te tacou a cerveja? Cara, tinha que ver o guarda, o policial, dois metros de altura. Eu falei, não, não foi ele não. Mas era ele, mas era ele. Era ele, aí ele olhou assim, negou, negou chorando, negou, foi eu que te tacou a cerveja com a cabeça do Fluminense, foi eu, aí eu olhei, eu falei, não foi ele não, seu policial. Ah, ganhou um fã, hein? Pô, meu amigo, você ganhou, olha só, tem que ir a todo show do nego do Borel agora, hein? Entendeu? Aí eu falei, não foi ele não, cara, não foi ele não, apertei a mão dele, pô, o moleque, aí tirou foto comigo, aí ele deve estar pensando na cabeça dele. Tirou foto ainda? Não, tirou foto, aí eu falei, deve estar pensando na cabeça dele, caraca, o nego me salvou, cara. Salvou, salvou mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa, negou, deixa eu te falar uma parada séria. Você já teve oportunidade na vida, assim, o tráfico de drogas no Borel, já tentou te levar para eu trabalhar no tráfico? Então, na verdade, não foi o tráfico que tentou me levar. Na minha infância, na comunidade do Borel, eu tenho, acho que, quatro anos que eu vim morar no asfalto. Cara, eu passei 20 anos morando na comunidade do Borel e, infelizmente, a minha família não é uma família que veio, sabe, que teve uma condição boa lá no começo e a gente, assim, a minha avó veio da roça, é uma família sofrida, foi uma família sofrida. Então, é o seguinte, cara, eu não tinha muita estrutura, assim, eu não tinha dinheiro para ir para o colégio, tinha o Rio Card na época, mas, pô, era muito complicado, eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu chegava na escola, eu não tinha roupa para ir para a escola, eu não tinha tênis. Ah, você não respondeu até agora. Não, calma, eu vou te responder, tem toda uma história. Então, é o seguinte, eu fiquei lá na comunidade sem parar de estudar, por não ter uma estrutura familiar, sabe, pô, eu tive que trabalhar cedo para ajudar a minha família, não teve como eu ficar estudando o tempo todo e minha mãe, dentro de casa, minha mãe não tinha estudo e minha avó também passando necessidade, só tinha meu padrasto que trabalhava de flanelinha. E eu no morro, na comunidade, sem fazer nada, o jovem que fica na comunidade sem fazer nada hoje, o jovem vê aquilo ali, o dinheiro fácil, mulher, vê, pô, é cordão, que não sei o que, é isso que é o globo. Você vê muita gente exibindo uma vida. Exatamente, a vida, a minha vida, a minha vida, ela é aquela dali da comunidade, então... Sem perspectiva. Exatamente, e eu ia para... E aí, quem mora na comunidade, assim, infelizmente, não tem o estudo, não tem muita abertura, não tem muitas possibilidades de arrumar um trabalho fora da comunidade, sabe, é muito desacreditado o pessoal que mora na comunidade. Então, eu só tinha aquilo dali, o tráfico, o crime, aí, pô, eu tinha a minha infância, e meus amigos, tudo também ali, complicado, aí eu ali à toa também, aí teve uma época que eu não estava indo para a escola, e estava andando, começando a andar com os moleques lá da comunidade, ia para o baile e tal. E daí, cara, o que que acontece? O que que fica na história toda é o tráfico, e daí a gente acaba, sabe, por conviver ali, por ser um dinheiro fácil, por você ter falta de oportunidade de trabalho, não ter um estudo, sabe, para fazer uma entrevista legal, conseguir um trabalho bacana? O tráfico chama, na verdade, a nossa pessoa... Você foi chamado pelo tráfico de drogas? Não, fui chamado não, é... Na verdade, você não é chamado, você é absorvido. Na época... Não estou entendendo, me explica. Você é absorvido, você não tem... Mas você acaba trabalhando, você acaba trabalhando. É duro falar, mas você não tem um futuro, você se vê lá. Não tem, exatamente. Fudido, a sua mãe furrada. Não, entendi, mas então você acaba trabalhando, né, inicialmente. É, acaba trabalhando, mas na verdade... Mas também sair é fácil, sair é fácil? Não, sair não é fácil, sair não é fácil. O que que acontece? Eu, na minha época, lá de comunidade, assim, eu sou um menino iluminado por Deus, sabe? É, eu acho que... Eu sou bom do coração, eu acho, não sei. Deus é muito presente na minha vida. Cara, eu andava com seis... Com seis moleques lá na comunidade, com seis meninos. Hoje em dia, os seis estão mortos. Só eu que estou vivo. Caralho! Só eu que estou vivo, tá todo... Eu fui no enterro de um por um. Um era o Raí, o outro era o Ronaldinho. O Ronaldinho, na verdade, não morreu no tráfico. O Ronaldinho morreu de moto lá. Mas, assim, é meu amigo, moto, menino novo, de moto. É complicado, sabe? É, o Laininho era meu amigo. É, o Bizu, lá da comunidade. Tinha vários amigos meus que hoje não estão comigo, sabe? E eu vi aquilo dali, eu fui no enterro de cada um, de um por um. Falei, caraca, meu Deus. Poxa, o próximo sou eu. É, exatamente. E, nego, só pegando o gancho, é abrangente a coisa. Por exemplo, o tráfico não fica só nisso do cara ir lá. Só pra entender como é que sai disso. Não, é uma coisa mais abrangente, né? O cara que leva a comida, tem a mulher que faz as quentinhas. São vários setores do tráfico. É muito grande o negócio. Tá em qualquer lugar ali, né? Como é que sai dessa parada, nego? Me explica, como é que sai? Então, cara, quando entra, é tranquilo. Você vai lá e tal, você entra, quer se envolver, você tira plantão, faz suas paradas. Tranquilo. O problema é você sair. É você sair, porque você já tá ali, tá defendendo a comunidade, pai, pai. E depois pra tu sair é complicado, aí começa a usar droga. Aí, se você não ficar na atividade 24 por 48 no morro, é arriscado a polícia vir te pegar. Porque ninguém fica de olho aberto 24 por 48, sabe? Então, você já começa a ter que usar uma droga pra você ficar na atividade, na resistência. Você começa a dar um teco pra querer ficar na... Pô, o cara, se o cara cheirar, o cara vai ficar 24 por 48 na atividade. Então, é mais difícil da polícia pegar, é mais difícil do outro morro de facção vadia e tal. Ah, entendi. E aí, sim, o que que acontece? E a pessoa acaba se envolvendo, começa a ser viciada, começa a... Não se vicia apenas pro lazer, mas sim por uma sobrevivência no próprio emprego, no próprio jogada da coisa, né? É, tudo em conjunto, é tudo. Na verdade, é o emprego, aí o cara começa a ser bambambã. Aí, pô, aí quem... Na comunidade tem muito disso. Quem fuma maconha, quem é o brabo, que é o foda, que tem mulher, que tem pá. Então, cara, eu comecei a ver aquilo dali. Eu falei, meu Deus, poxa, isso não é pra mim. Eu não quero isso e tal. Houve uma época que eu experimentei droga também, fumei maconha, fiz tudo. Mas eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não vou parar, não quero. E graças a Deus, consegui. Ô, nego, e o que é curioso, porque a gente escuta muito funk que relata isso, que seria os famosos proibidões, e a gente ama a galera do asfalto, os playboys, consumindo isso. A galera gosta também da música, né? É uma realidade da comunidade. Eu queria voltar à questão do tráfico, que eu acho que isso que o Neu falou aqui é, primeiro, que é histórico, tá? É histórico isso. É um alerta pra todo mundo que tá nos morros e que vê a dificuldade da vida. E parece tudo muito fácil com o tráfico de drogas. É um mundo muito maravilhoso, que a pessoa muda de vida em duas semanas. Em duas semanas, mais rápido. Eu já perdi, eu já perdi, já perdi, assim, amigos. Não, Neu. Não, não é de perder, não, de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, de melhorar a vida, rapidamente. Mas isso é ilusão. É isso que a gente tá querendo dizer aqui. Não, é muita ilusão. Então, assim, quem tá ouvindo a gente no morro, na favela, convive com o traficante de drogas, gente, isso tudo é uma ilusão. Ilusão. Não vai durar, cara. Não vai. Presta atenção. Mil vezes, você não vai durar. Vai ser um mundo de risco, um mundo que vai ser um fim trágico. Nada pior, eu fico pensando, e esse é o grande questionamento, como é que vai ser a minha morte, né? Assim, eu não quero que seja algo muito ruim. É, porque todo mundo vai morrer, né? Ninguém quer morrer de uma maneira ruim. Mas quem se envolve com o tráfico, é certo, meu amigo. Vai morrer de maneira ruim. Ou se tiver o culhão, que foi o caso do nego, a força de vontade e o talento de sair daquilo ali pra ir buscar um outro caminho. Gente, não entra nessa que é furada. É furada. Não é isso, Ricardo? Perfeito. Eu concordo. Hoje eu fico pensando assim, eu fico imaginando, eu falo pra mim, eu falo, conversa com o papai do céu, eu falo, caramba, poxa, quantas coisas eu já passei na comunidade do Borel. Às vezes eu cantava, muitas pessoas chegavam pra mim, ah, você não vai chegar lá, você tá pensando que você tá maluco, tu canta mal, tu faz isso e aquilo e tal. E, cara, hoje eu sou o orgulho da minha comunidade, eu sou o exemplo, sabe, de muitas crianças. Eu fico feliz por isso. Agora eu tô até correndo atrás, agora que eu vou abrir uma escolinha de futebol na comunidade do Borel, porque eu fico triste, cara. Às vezes eu passo na comunidade do Borel assim, sabe, assim, eu não falo nada, eu tenho muita vontade de pegar e falar, pô, cara, tá nessa vida, não faz isso, não usa isso, não faz... Mas é muito complicado, aí a gente se torna chato. Até pra pessoa, exatamente. A gente se torna chato. Parece que caga a regra, parece que... Ah, pô, tá de marola, que não sei o quê, cada um com seu bagulho, qual foi, bá, bá. Então, assim, eu fico muito triste, eu fico vendo os jogos, as crianças. Mas o que a pessoa precisa entender, olha só, o que a pessoa precisa entender, é que você sair do... não se levar ao tráfico, é... não significa que você vai ter a vida do Nego do Borel, não. Mas ser um professor, ser um ajudante de obra... Buscar seus sonhos, né? Ser um atendente de telemarketing, é um trabalho honesto pra caralho, e dar orgulho pra caralho. Trabalhar, trabalhar de recepcionista de hotel... Trabalhar de manhã, estudo à noite. Estudo à noite. Caralho, isso dá dignidade pro ser humano, dá orgulho pra família. A gente tá aqui entrevistando o Nego do Borel, porque é um artista. Mas assim, o trabalho do Nego é tão digno quanto qualquer outro trabalho na vida. De faxineiro, de porteiro, de lojista. Então assim, trabalhar é preciso, é trabalho digno. Pensem nisso, tá? Né? Exatamente. Temos três ligações do Nego, o Gominho. Vamos lá. Alô, FM o dia, boa noite. Alô, alô, FM o dia. Alô, boa noite. Quem fala? Felipe. De onde você fala, Felipe? De fora. Olha que delícia. Tá friozinho aí, Felipe? Tá mais ou menos. Tá gostando do programa? Tô muito. Você gosta do Nego? Muito. Faça uma pergunta pra ele, aproveita que ele tá aqui. Eu queria saber como, depois de uma alhação, surgiu outros convites pra fazer novela. E como que você conheceu a Anitta e se ela influencia em algo na sua carreira. Por exemplo, aponta alguma coisa. Poxa, melhor você não fazer isso, porque isso pode atrapalhá-la ou te ajudar a alguma coisa assim. Ela aconselha. Então, irmão, boa noite, meu parceiro. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe. Felipe de onde? É de onde? De fora. Já liguei pra falar com a Anitta. Ah, tá, tá. Pô, sortudo, hein? Então, Felipe, cara, graças a Deus eu fui chamado depois da Malhação, assim, depois da primeira temporada de Malhação, eu renovei, fiz a segunda temporada. Eu jurava que você não ia ficar, tá? Podia nascer feliz, sério. Eu jurava que você não ia ficar. Eu jurava. Pô, cara, eu fiquei. Mas ele é bom. 40 a 40 no elenco, eu fui escolhido assim, eu fiquei, poxa, cara. 40 jovens, assim, eu não imaginei, eu também jurava que eu vou ficar onde? Eu jurava que ia ser uma temporada. Às vezes eu paro pra imaginar, eu falo, caraca, o que que eu tô fazendo na Globo, cara? Eu não me considero assim, eu não acho que eu, pô, eu sei, eu mando bem, sabe? Eu mando porque eu faço o que o coração manda. Mas assim, às vezes, aí eu renovei, renovei e depois agora da Malhação, amigo, eu fui chamado agora pra fazer os trapalhões. fazendo os trapalhões agora, tô muito feliz. Ele vai fazer o Tião Macalé. Muito feliz. Caraca! Maneiríssimo. O nego do Borel vai ser o Tião Macalé na nova temporada dos trapalhões. O Mumuzinho, o Mumuçu, não é? O Mumuçu. Ai, o Mumuzinho tá mandando muito bem, muito bem. O Mumuzinho tá lendo. O Mumuzinho vai... Cara, pode falar. O Mumuzinho é um dos caras mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu amo ele, pô. Ele é maravilhoso. E um cara com coração bom. Coração bom. Né? É, gente boa demais, parceiro. Amigo, meu parceiro. A gente conversa pra caramba. Eu amo ele. E eu fui agora chamado... Vou fazer agora os trapalhões. E Carinha Rita... Deixa o Garrel. Deixa o Garrel. É o seguinte. A gente sabe que não ganha dinheiro. É... Ator não ganha dinheiro. Você ganha muito mais dinheiro com a música. A música dá muito mais... Isso é fato. A música dá muito mais dinheiro. Qual é o lance de fazer televisão? É expor a sua cara? É levar a sua cara pro Brasil inteiro? Então, o que acontece? Qual retorno que dá isso? Eu acho que, cara... Malhação... Malhação pra mim foi muito bom. Eu cresci muito. Eu me desenvolvi muito. Sabe? Eu acho que foi uma clínica que pegou e lavou a minha cabeça. Que lá dentro da Malhação da Rede Globo... Cara, você é uma pessoa... Você aprende a ter disciplina. A ter humildade. Entender a ria das coisas, né? Exatamente. Eu cheguei na Malhação... Saber se portar melhor nos lugares. Exatamente. Eu cheguei na Malhação, eu era o negro do Borel. Borel... Eu era, pô, cara... Totalmente diferente de, tipo, um ano depois. Não, e outra coisa. Você destoava, né? Porque o ator de Malhação é aquele padrãozinho, né? Parecem todos iguais. Parece uma fabricazinha. Mas eu posso falar. Você é o diferente. Tô errado. Você era o diferente de todo mundo ali, né? Eu diferente. Mas eu posso falar. Parece aquele discurso, sabe, de... Aquele discurso de sempre, mas... Eu acho que o papel do negro é esse mesmo. Do negro é esse. Ele tá lá... Pra as pessoas entenderem que ele não é o neguinho da favela que canta música. Não, amor. Ele é ator. Ele tá representando uma galera, assim. Ele é bom. É verdade. É isso. Ele tem esse papel. Eu achei que ele fosse ruim. Ele não é ruim, não. É bom. É tanto que ele se enovem, cara. Pô, tô muito feliz. Depois, chamada agora pros Trapalhões... Mas ainda, Paula, assim... Durante muito tempo, você não vai querer fazer isso. Porque não dá muito tempo. E o negócio da Anitta também. Eu não vou esquecer da Anitta, não. Então, cara, é... Eu vou te falar. Eu cheguei na Malhação nem pensando na grana, sabe? E ganha pouco lá, né? Eu cheguei... Ator de Malhação ganha quatro pau, eu acho. Eu quando era... Assim, eu acho que... Quanto ganha um ator de Malhação? O quê? Quanto ganha lá? Não, depende muito. Qual é o salário da Globo? Não pode falar, não? Não, depende do ator. O teu salário, o teu salário da Globo. O meu é... O meu, eu tô brincando, tô só. Seu salário. Quanto você ganha na Globo? Olha só. Vamos que eu falo pra gente, porra. Vamos que eu falo o seu e aí ele fala dele. Eu falo o meu também. Eu vou falar uma coisa pra você e vocês vão achar que é mentira. Olha assim. Olha só. Proibir a gente de falar nada, não. Olha só, olha só. Eu vou falar uma coisa... Cara, a primeira vez que a Ludmilla veio aqui, o Alexandre tava aí, não deixava a Ludmilla falar nada. Olha só, olha só. Vocês vão achar que é mentira minha. Posso falar de coração pela felicidade da minha mãe que tá em casa? Você não sabe quando você ganha. Eu não sei quanto eu ganho. Imagino. Eu juro. Olha só, não. Olha só, cai na minha conta. Cai na minha conta certinho, na minha conta pessoal certinho, bonitinho. Mas eu, tipo... Não mexe, tá ali. Ah, 7 mil, 10 mil, 20 mil, 15 mil. Eu juro pra você. Por Deus. Não é pela felicidade da minha mãe que tá em casa agora. Mas eu, cara, eu tô lá. Eu juro pra você. Eu tô realizando todos os meus sonhos que eu sonhava antes. Aquilo ali tá na rede, tá na malhação, fazendo malhação pra mim. Não, tá na malhação. Imagina a gente levar o de cara. E outra, não, depois de um mês, depois de um mês na malhação, eu falei pro Jessin, Jessin, tô lá na malhação, papai, tá aí o Jessin conversando, aí o Jessin, ah, por quê? Caiu lá na sua conta. Ô, Jessin, eu recebo pra estar lá na malhação. Aí ele, ô, nego, tem a maluco? Claro, na tua conta lá. Eu falei, sério? Eu falei, mãe, vê se tá caindo. Ah, filho, tá caindo, caiu aqui o dinheiro. Eu, caraca. Ele achava que ele não recebia. Eu achava que era mais... Porque a Globo era uma permuta. Mas sabe o que acontece, cara? Sabe o que acontece? Eu sou muito grato, eu sou muito grato. Eu não canso de agradecer o Leonardo Nogueira, que foi o diretor. Leonardo Nogueira é um cara que te pôr pra caralho. O cara que acreditou em mim. Eu não canso de agradecer o pessoal lá da malhação, que me ajudou bastante também, eu me posicionar. E como é que você conheceu o Anitta? E é o seguinte, é... Oi? Como é que você conheceu o Anitta? O garoto perguntou. Calma, deixa eu só terminar de falar. Como é que você conheceu todo mundo da Globo? Não dá, cara. Não, não é, cara. Deixa eu falar, deixa eu falar, sério mesmo. A malhação... Não, deixa eu te falar. A Rede Globo, o artista, como você falou, ah, porque não dá dinheiro. Não é questão de dar dinheiro. A malhação abriu muitas portas pra mim. Abriu muito, claro que é. Ah, então entendi, entendi. Entendeu? A malhação abriu muitas portas pra mim. Pra Belém do Pará, que talvez fosse um produto conhecido mais no Rio de Janeiro. Hoje todo mundo, uma porção de gente me chama de Cleitinho, Cleitinho, cara. No meu show as pessoas, as titias, quando eu chego no aeroporto, nos lugares, as titias olham pra mim, ah, Cleitinho, Cleitinho, você é um menino burrinho da novela. E é um público novo, né? É um público novo. É um público novo, é maravilhoso, cara. E o Nego fez uma junção boa, porque ele era muito forte na internet, Léo. Então ele era como se fosse um youtuber, modo de dizer, porque a internet ele pegou a TV, ele popularizou os jorados. Cara, no SBT eu dou cinco pontos de audiência em São Paulo, sete, oito aqui no Rio. Que perto da Globo não é nada, né? Não, mas... Imagina, e assim, às vezes é meio insuportável andar na rua. As pessoas ficam te olhando, te apontando. Olha, não faz a cebosa. Não é cebosa, não. Você não pode fazer nenhuma merda. É, querido. Merda, você não pode fazer mais na rua. Olha, gente, o Léo pagando o pagão, deixa eu falar. Deixa eu responder a pergunta do amigo da Anitta. Há uma frase que eu criei, eu criei uma frase, Nego, só pra ilustrar. A frase que eu criei é maravilhosa, muita gente usa. É, a fama tem um preço, eu estou aqui pra cobrar. Eu criei essa frase. Ué, a frase é minha? Não, foi eu que criei essa frase. Entendeu, Nego? Fala, fala, Nego. A fama tem um preço, eu estou aqui pra cobrar. Vocês dois estão vivendo isso, só. Mas ele sempre quis, eu não. Eu sou jornalista. Você quer sim. Não, Léo, Léo, você tá famoso pra caramba. A partir do momento que você fica com a mamãe... Vigo minha televisão, vejo o Léo. Ouço o rádio, vejo o Léo. Leio jornal, vejo o Léo. Pô, Léo, tá... Olha a mamãe pro esquerda, tá o Léo lá. Como é que você conhece a Anitta? Oi? Então, cara, conheci a Anitta... A primeira vez que eu vi ela, tive contato com ela, foi na 021. Quem me apresentou ela foi o Biel Maciel. Ah, o Biel. O Biel tava lá na festa. O Biel Maciel me apresentou ela. Cara, aí a nossa... Bateu a simpatia, cara. Ela gostou muito de mim. Olha só pra mim agora. Agora é um papo entre mim e você. Quantas vezes você pegou a Anitta? É verdade. Nenhuma. Eu queria pegar ela. Uma vez você pegou, pelo menos. Peguei no colo, só se for. Não, eu tenho certeza que ele pegou a Anitta. Por que nada, rapaz? Peguei não. Eu amo ela, cara. Não, eu tenho certeza que ele deu pega na Anitta. A Anitta parece que... A Anitta perde de mim, parece que ela tem um pinto, cara. Sério, juro. Que eu não sinto... A Anitta tem piroca. Tá bom. Não, é, juro pra você, juro pra você, cara. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela. Ela pode... Se você tivesse ficado com a Anitta. Eu posso dormir abraçado com ela. Ah, então... O pau não fica duro. Não, não, não. Fico tranquilo, juro pra você. O pau não fica duro, você pode dormir abraçado com a Anitta. Mas sabe por quê, cara? Olha só. Cara, não sei. Eu peguei um carinho por ela. Ela tem um carinho por mim. Não acredita. Não, não é, pô. Não é, pô. Olha pra mim. Você não acredita na amizade? Se você... Se você tivesse ficado com a Anitta, seja sincero. Se você tivesse ficado com a Anitta, você falaria pra mim? O quê? Se eu tivesse ficado com ela? É. Claro, eu falaria. Não, ela não falaria. Eu falaria, pô. Eu falaria. A Anitta, eu desconfio de quase tudo que ela fala. Não, 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 não. Eu acho... Ah, eu conheço a Anitta. Cara, eu quis... Eu desconfio no rádio. No começo... Nas internas, ela pode até me falar a verdade. No começo, eu fiquei com medo dela. Ela é um personagem. Medo? No começo, eu fiquei com medo dela. Medo de quê? No começo, eu fiquei com medo assim, tipo... Caraca, Anitta, aquela parada meio que... Ah, Anitta, mano. Mas ela já era a Anitta? Ela já era. Já tava com moral. Já tinha churras poderosas, já tava chorada. Caraca, Anitta. É aquela tremedeira, mano. Falei, cara, já pensou, mano? O Danos pega nela. Já pensou? Você tentou? Você pica pegando a Anitta. Aí eu pensei assim... Eu, caraca, se eu só piquei, eu pegando a Anitta, você pica. Aí eu pensei... Você tentou, então, já? Não, cara, não tem... Você tentou pegar a Anitta. Cara, deixa eu te falar o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Eu vim trabalhando... Eu vim trabalhando... E eu? Você não tentou comer a Anitta, não? Eu não. Eu vim trabalhando... Não. Olha só o saco que aconteceu. Eu vim trabalhando, eu falei... Um dia vai rolar, um dia vai rolar, um dia vai rolar. Sendo que ela começou a ser muito minha amiga, aí, pô... Aí começando a falar umas coisas nada a ver. Eu peguei e comecei a ficar frio. Tipo, ah, peraí que eu vou no banheiro dar uma barrigada. Ela falava, era meio broxante. É, começando... Saca, inteligente, né? Ela começou a ser muito, tipo, muito minha irmã, tá ligado? Muito brother, muito brother, muito minha irmã, muito parceira. Aí, maior carinho. Ah, eu te amo, irmão. Uma coisa que a mulher faz que o homem... Não tem como confundir as coisas, tá ligado? Mano, uma coisa que a mulher fala é falar de relacionamento com o homem. Tipo, ah, eu tava saindo com o cara ontem e o homem fica... Não, também, 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 também. Não é uma tática boa? Também. Ela, e outra coisa também, pô, ela, tipo, ela conversa comigo, pô, parece que ela tá conversando com uma pessoa de amigo de infância já de muitos anos, é uma parada nossa. Então não tem como confundir as coisas. Tem que cortar? Tem que cortar? Tem. Tem que tocar a música. A gente tá chorando pra caralho. A gente tá falando muito, cara. A gente tá falando muito. Tem tanta coisa pra perguntar pra ele. Peraí, a gente já volta. Tanta, e, olha, obrigado pela sinceridade, tá? Não, tamo junto. Esse bloco foi foda, cara. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. A gente já volta. FM O Dia, de cara, com Dedé Galvão, Léo Dias e Cominho, toda quarta, às oito da noite. Vai visitar o na FM O Dia, com Orelhinha e Cominho, de segunda a sexta, a uma da tarde. Não sei, Arru. O Léo veio do Meia. Fica ali na Timelo Rego. Onde é que é Timelo Rego? É do outro lado. Na Timelo Rego, perto da Passa do Pinto. Ah, tá, eu não conheço. Tá, é tudo, é tudo, né? Eu não tô acreditando. Eu não conheço essa rua? Essa esporra de mulher, eu não sei não, cara. O que é, Léo? Deixa eu te dar uma parada. O nome da rua é Timelo Orrego. Tá bom, deixa eu te dar uma parada. Entendeu? Qual foi a confusão que teve no baile da Carol do Sampaio com o Naldo? Qual foi a real? Vou te falar, na real, não teve confusão nenhuma. Não teve confusão? Eu só falhei pra caramba na festa da Carol do Sampaio. Tá bimbo do que nem eu? Não, tava bimbo. Eu admito que, pô, cara, é aniversário da menina e tal. Tava empolgado demais. Você se acedeu no discurso. Eu tava muito empolgado. Eu nunca mais tomo umas antes, quando eu for subindo pra... Igual eu falei que eu vou no Tuca lá e tal. É melhor eu dar uma palhinha agora antes, tá? Depois tomar um copinho, um negocinho. Pô, é complicado. Quem sabe aonde tá louco? Falei muito. Aí você não gosta. Não, falei muito. E na questão do Naldo, pô, pegaram uma filmagem que o Naldo fala com a Carol e tal. A Carol tem intimidade comigo, eu tenho intimidade com ela. Tipo, se ela falar, nego, sai do palco, nego, volta pro palco. Ah, Carol, sai daqui. Volta pra cá. A gente tem uma intimidade, a gente brinca. E pegaram essa filmagem, as pessoas não sabem que a gente tem essa intimidade, que a gente brinca um com o outro e tal. E na verdade não rolou confusão, mas eu não mando na boca do povo o que o povo fala. É, o pessoal falou muito, né? Eu não ligo. O Naldo é um cara que, pô, cara, o Naldo é um cara que eu admiro muito, é um cara parceiro, sabe? É um cara que eu não tenho... Já tá mais calmo, Gersinho, não. Já tá me calmando. É. Só pra ouvinte entender, o Gersinho é o empresário do Nego. Ele começou a ouvir a entrevista, ele tava no carro ou tava em casa? No carro. Ele começou a ver que a gente tava falando muita coisa que o Nego nunca falou na vida. Deu um cavalo de pau, veio aqui correndo pra rádio e entrou. Estou aqui no Júlio, fica calmo. Agora vem cá, eu quero entender outra coisa. Eu só vou falar de coisa polêmica, obviamente. Não, claro, vamos embora. É, o teu... Aquilo aí não foi namoro, foi um casamento que você teve com a... Qual é o nome do seu ex-namorado? Sua ex-mulher? Cris Lane. Cris Lane. Eu conheci ela. Por que que terminou? Terminou porque não tava dando mais certo, Léo. Não tava dando mais certo. É, pô, a Cris Lane, embora seja uma menina muito legal, muito gente boa, sabe? Sempre fechou comigo, me ajudou. Ela ficou com muita raiva de você depois? Cara, na verdade, não bem uma raiva que ela ficou. Porque ela sempre gostou de mim, sabe? De verdade, eu gostei dela de verdade. Foi uma parada que... Uma parada que nós vivemos, assim... Foram quantos anos? Foram, acho, dois anos. Só? Só dois anos. Porra, pareceu muito mais. Parecia, né? Muito mais. Parecia muito mais. Você tinha uma intimidade de dez anos, cara. É, a gente tinha intimidade de dez anos. É porque eu fiquei muito apaixonado por ela. Mas ela viu a virada. Ela viu o sucesso chegando, né? Ou não? Não, é assim... Quando eu comecei a namorar com ela, eu já era conhecido. Já ganhava um dinheiro e tal. Não como eu sou hoje, mas eu era conhecido também e tal. E, assim, ela me conquistou porque ela é uma menina que... Gente boa. Gente boa, porra. Cuidava de mim. Gostava de mim. Cuidava de mim na parceira. Agora, terminar, assim, e é foda pra ela. A gente tem que entender. Porque, assim, porque ela virou a namorada do Nego do Borel. Sim. E, de repente, ela morava com ele. E, de repente, perder aquilo tudo deve ser foda. Assim, eu entendo. Ela levou os cachorros. Não, levou a cachorrinha, a Belica. Sabe o que acontece? É porque ela tinha um sonho... Ela é uma menina... Ela não é essas minas da pista que vai pra baia. Ela sempre teve um sonho em, porra, ter filho, ser uma menina, porra, casar e o caramba. E, porra, cara, eu acho que pra minha idade, o momento que eu tô vivendo... Muito cedo. É muito complicado. Ela já queria filho? Não, não queria filho. Mas ela tinha um pensamento em, no futuro, ter a família. Agora, a gente vai fazer uma pergunta. Eu não critico isso, tá? Sim. Se fosse eu, faria o mesmo. Não sei se é verdade. É verdade que você pediu o carro de volta? Pediu o carro de volta? Parece que ela tinha um carro que você tinha dado. Disseram isso. Sim. E você falou assim, amor, acabou, separou... Não, 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 é mentira, é mentira. Inclusive, cara, ela, vou te falar, ela nunca, ela sempre foi trabalhadora, nunca dependeu de mim. Não, tudo bem. É mesmo assim. Não, mas não aconteceu isso. Desculpa, você tem alguém, o carro tá no teu nome. Pode usar, meu amor, enquanto a gente estiver junto. Acabou o romance, amor? Não, mas... De repente, de repente, de repente, como foi, né, Léo? Não, mas mesmo assim. Cada... Não é um caso... É que vocês têm dinheiro, gente, eu não tenho dinheiro. Não, não, não. Cada caso é um caso, Léo. Se eu tivesse um carro, eu tenho dado um carro, eu não ia pegar de volta. Dá pra você generalizar, né? A gente não sabe o que que tem ali. É que você nasceu rico, Dedeu. Nada disso. Cada caso é um caso, gente. Mas eu não ia pegar de volta mesmo se eu tivesse... Mas eu não pegaria um carro de volta. Lógico, a pessoa te ajudou a somar em outras coisas na sua vida. Não, eu não pegaria. Não, você tem que... Eu não pegaria. Que isso? Eu não pegaria. Às vezes o cara é um bem material de menos, sabe? A gente separou porque a gente tava brigando muito, entendeu? A gente separou porque a gente tava brigando muito, é, desentendendo. E era meio briga pública às vezes, né? É, exatamente. Ela é foda, ela é foda. Ela é ruim pra mim, era ruim pra ela. Ela não deixa mole, não. Ela é ruim pra mim, ela é ruim pra ela. E era muita mulher chegando em você, né? É complicado, então, mano. Você, você... É muito... Como é que... Assim, a fama fez você ficar muito mais bonita, né? Tu acha, Léo? Não, acho que você... A fama não, acho que o dinheiro tá mais bem. Cuidado. Não, não usar o dinheiro. Compa bonitinha, tem esbapho. Não, mas olha só, a mulher gosta de gente famosa. Mulher não, qualquer pessoa. Pô, depois que eu... É, quem gosta de dinheiro é viado. Depois que eu tirei... Quem gosta de pau é viado. Quem gosta de pau é viado. Depois que eu tirei meus dentes de pôdor, eu fiquei bem emotivo, cara. Não, só. Meus dentes eram muito pôdor. Você pegou muita mulher, né? Depois de separar, você pegou muita mulher. Você é pegador? Não, não, não. Eu sou bem tranquilo, cara. Vou te falar, eu sou bem tranquilo. Se eu soltar a mesma franga com a chapa esquenta, eu prefiro ficar tranquilo, cara. Pô, eu tive uma época aí que eu fiquei solteiro e tal, pô. Segunda, eu encontro a vizinha de cima, na terça, na ciguarta. Porque o momento que eu tô vivendo é isso, né, parceiro? É mulher fácil, é muita mulher. E eu prefiro ficar tranquilo, porque também a minha família é muito evangélica, sabe? É muito apegada a Deus. Eu acho que, pô, o cara que fica com um montão de mulher toda hora, todo dia, aquele negócio todo aí, gasta dinheiro, vai pra balada, eu acho que fica muito pesado. As costas pesam, tá ligado? E eu não quero isso pra mim. Eu quero estar bem com o papai do céu, tá ligado? Dependente de qualquer parada, estar bem, estar tranquilo com Deus, pô. Eu acho que fica muito pesado eu hoje estar com a mulher, beijando, aí daqui a pouco, pô, amanhã eu tô já beijando a boca de outra, aí daqui a pouco, amanhã, tipo de manhã, eu tô com uma de tarde, tô com outra. Eu acho isso legal, não, cara. Eu acho que eu acabo mentindo pra mim mesmo, eu acabo, sabe, me enganando, sabe? Eu fico mal com essa parada. Dá um vazio, né? Acaba dando vazio, né? Você imaginava isso? Exatamente, acaba dando vazio, acaba dando vazio. Você que eu imaginava, eu acho que o negro, esse jeitão dele, funciona muito como um, entre aspas, um personagem. Eu acho que ele pode ser muito bem, levar isso como a galera imaginar, mas ele ser outro tipo de pessoa. Eu acho, totalmente. Eu acho que só porque ele tem esse jeito que ele é pegadosal, que ele é escrotão. Não, mulher, pegar mulher, eu sou homem, tá ligado? Eu não sou, ah, não sou santinho, mas eu sou bem tranquilo em questão do momento que eu tô vivendo, das coisas que eu tô conquistando e tal. Que isso, automaticamente, vem mulher fácil pra caramba. É dinheiro, pô, poderia estar gastando meu dinheiro, por aí eu tô tranquilo. Tudo que vem muito fácil, a gente acaba não dando valor aí, vai fácil, né, Diego? Uma famosa? Oi? Pegou uma famosa também, colha, tipo... Se não quiser falar o nome... É, claro. Já peguei seis famosas, cara. Seis? Seis famosas. Ah, aham. Seis? Porra, é um número muito diferente de pegar famosas. Mas seis famosas não era famosona, famosinha, famosa mais ou menos... Quantas famazonas? Famozonas, três, três famosas. Três? Porra! É diferente de pegar uma de revista? Tô mentindo na cara de pau. Tô mentindo na cara de pau. Porra, que você tô com essa bola toda, não, cara? Olha só, vamos ser certos. Eu, que não sou nada perto de você, já tenho cinco capas no currículo. Mais um namoro com o Nicole Balls. Mais um namoro com o Nicole Balls. Tu namorou com a Nicole Balls, cara? Foi uma fera, assim, né? Foi um namoro, ela falou aqui, mano. Para de mentir a mulher. Não, não tô te mentindo. É que pra ela foi mais namoro. Você já pegou uma famosa ou não? Já, já, já. Quantas? Uma ou duas? Duas, sério mesmo. Mas foi a Amazona? Amazona. Amazona. Sim. E aí é diferente, tipo, tem que ter mais cuidado. Você pode falar mesmo, putaria que você fala para as meninas e tal. Entendeu? Sempre, sempre nos momentos que eu tive com elas, eu fui bem cachorrão, cara. Eu fui bem safadão. Adoro. Mas assim... Deixa eu te falar uma coisa. Leandro, Leandro é um taxista que tem o meu telefone aqui. Leandro Sapucaí? Não, ele é do Rio 2. Leandro Lear? Não, ele trabalha aqui no Rio 2. Ele falou assim, hoje o programa tá foda. Obrigado, Leandro. Ele falou o seguinte, tem como fazer uma pergunta para o Nego? Quando ele começou a escrever e a cantar funk, ele se espelhou no MC Duda e no William do Borel? Sim. O William e Duda foram uma inspiração para mim. Eu ouvia eles cantando lá na quadra da Unido do Borel e eu me emocionava. Convivia, Diego? Convivia? Convivia, convivia. Não muito, porque o Duda fazia muito show, muito show e tal. Era um fenômeno, né, cara? Era um fenômeno. E o pouquinho que ele ficava lá na comunidade, eu sempre tava junto. O Duda sempre foi um cara, o Duda do Borel sempre foi um cara que me ajudou com conselhos e tal, me apoiou também. E eu me inspirei muito também no Jonathan Costa e no Rael da Providência, sabe? Porque eram crianças e cantavam funk e faziam sucesso. E eu imaginava que eu pudesse ser igual a eles. Eu tenho uma história muito curiosa do empresário do William e Duda. Antigamente me contou uma história verídica. Léo, era tanto show que a dupla tinha que fazer. Na época do Cidindoca, Rap da Felicidade, que o funk explodiu até com a Furacão, que eles falavam que o Duda ou o William se machucou. Então ele mandava o Duda pra São Paulo e mandava o William pro Espírito Santo e fazia a quantidade de show, porque dobrava, ao invés de levar a dupla, ia fazendo em paralelo. Então não tinha internet, o Duda tava fazendo o show no Espírito Santo, o outro em São Paulo. A minha irmã se machucou e isso cachéia entrando, porque faltava data. Tô mentindo, nego? Era uma febre o funk na época, né? Era com esses caras, esses caras eram o próprio estado do funk. Eles, Menor do Chapa. Cara, o Menor do Chapa também foi um cara que me ajudou muito, 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 cara. Assim, a minha vida hoje, o meu exemplo que eu tenho de vida, eu tirei dele do Menor do Chapa. Porque o Menor do Chapa é um cara que saiu da comunidade do Turano, levou toda a família, sabe? É um cara que honra muito o seu dinheiro, que ganha, não fica gastando por aí. Ele não abre a mão nem pra dar tchau, Menor do Chapa. E você é pão duro? Isso é legal, isso é legal. Você é pão duro? Eu não sou pão duro, cara. Eu acho que eu gasto de acordo. Tipo, coisa cara, você se permite pagar uma coisa cara. Ah, eu acho que o que me pega mesmo, hoje tá me pegando bastante, é roupa. Eu compro roupa cara, tênis caro. Você não ganha, mas eu não devia comprar. Não, mas eu até ganho, mas sendo que às vezes as roupas que eu ganho não é... Ele quer stop, não. Ele quer usar. Não, ele tá de empório aí, ó. Um exemplo, eu tô malhando. Pô, as roupas... Você é mais fordinho, você tá tomando nada. Não, eu queria tomar, mas não posso. Não, eu não tinha uma bomba nenhuma, nego, sossegue. Eu queria, mas eu não posso. Eu tô com um negócio assim, pô, pra ficar assaradinho, cara. Estraga a voz, hein. É, então, mas eu não posso tomar a voz. Não, tem uma bomba que não estraga a voz. A voz do... A de chocolate. A voz do amigo aí não era assim, ó. A voz dele não era assim, não. Ele gosta da Nicole. Eu já ouvi... Cara, eu já te ouvi na antiga. Você mudou muito por causa dessas bombas que você tomou. Nada disso. Ô, Diego, vem cá. O cara tomou muita bomba. Não tem nada. Tem que comprar o mesmo de uma bomba. Mas eu não posso cair na minha conta bomba se eu sou disciplinado com a dieta. Você já me viu comer alguma besteira? Eu sou disciplinado, né? Não, eu sou disciplinado. Agora, deixa eu falar. Então você gasta dinheiro em roupa? Ah, roupa me pega. O cartão chorou lá em Miami? Chorou. Imagino. Não, vem cá, vem cá. Chora, né? Não é barato, pô. Quando você chegou nos Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Porque é foda. É foda. É muito maneiro. É muito maneiro. Eu me emocionei. Eu também. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu me emocionei muito. Você foi com o Tuca? Sim, fui com o Tuca. E com ele não tem como não comprar nada. Porque ele conhece o melhor de tudo. Cara, o Tuca é uma criança, cara. Impressionante. Mas o Tuca é diferente. Porque assim, ir com uma pessoa que já conhece aquilo lá há muito tempo. Que nasceu bem e tal. Eu não, né? Eu fui na simplicidade. Mas mesmo assim, é encantador, né? É encantador, cara. Você chegar e falar assim, caralho. Quando eu cheguei no parque, quando eu cheguei no parque, quando eu cheguei no parque, que eu vi aqueles negócios, eu me emocionei. Eu falei, meu Deus. Eu só via isso nos filmes do desenho. Olha onde eu tô. Caraca, eu não acredito. Aí todo mundo falando. Eu falei, que isso. Ah, não. Vou começar a falar com eles também. Comecei a falar dos meus outros. Eu falei, good morning, good afternoon, how are you? Sorry. Sorry. Pedindo desculpa pros outros. Tinha nada a ver com... Não tô entendendo. Aí você vê, cara, como eu evoluí na vida, né, cara? É, você vê como a pessoa cresce, né? Você vê que as coisas funcionam, né? Você vê tudo funcionando, né? Como tudo deu certo ali. Como o Brasil é atrasado. É atrasado. É que teu bolso é Estados Unidos. Mas tem uma coisa que acontece comigo quando eu chego nos Estados Unidos. Parece que eu sou surdo, mudo, só enxergo. Eu faço um montão de... Só a mímica que eu faço pro povo americano. É mímica. Eu quero isso aqui, ó. Aponto. Eles entendem muito bem, né? A linguagem do dólar eles entendem. Eles falam bastante espanhol. E o Nego Fé agora ganhou um disco de platina. Hã? Ganhou um disco de platina agora em Miami. Ele foi na Sony, né? Ganhei. Ganhei. Eu soube. De melhor cantor do Brasil. Sério? Aham. Quem diria, hein, Nego? Melhor cantor do Brasil, cara. Imagina. Eu tô... Eles não me enganaram, não, rapaz. Melhor cantor do Brasil. Eu falei isso pra Anitta. Eu falei, Anitta, melhor cantor do Brasil. Melhor bem pra ser. Melhor voz. Respeita o moço. Melhor show. Melhor performance. Ela é mesmo. Que legal. Ela começou a errar. Anitta é foda. É engraçado que há muita gente mandando mensagem aqui no meu celular. É elogiando a entrevista. E aí tem um cara... O André que mandou essa mensagem. É um empresário de Campinas ouvindo o programa disse que tá foda. Que você tá falando coisas que ele nunca imaginava ouvir. E tá dando parabéns pra gente aqui pelo programa. Muito bom ouvir isso. Obrigado, André. Obrigado, André. Lindão. É isso aí. É o seguinte. O que mais você sonha ainda? Cara, agora eu tô querendo muito estudar. Eu já conversei até com o pessoal do meu escritório. Conversei com a minha família. Você estudou até que série? Estudei até a sexta, sétima. E você não sabe, Léo. E ele fala bem, né? Léo, eu estudei com os filhos e com as mães. Entendi. Primeiro com os filhos e depois com as mães. Eu estudei de manhã e de tarde com os filhos. Não é? Eu repeti, 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 repeti. Aí depois comecei a estudar de noite com as mães dele, do supletivo. Você era ruim pra caralho. Você era ruim pra caralho. Não, cara. Eu faltava aula, cara. Poxa. Eu aprendi muito mais com a vida do que na escola, cara. A faculdade da vida é uma das melhores, se não a melhor. É uma das melhores, cara. Mas assim, mas estudar faz uma diferença muito grande. Não, faz. Dá uma base boa. Agora então, deixa eu contar pra vocês. Estuda, nego. Não, exatamente, cara. Sabe o que? Sabe qual diferença a gente faz? Sabe qual diferença? Muita diferença. Anitta. Anitta é foda? Anitta é. Também traduziu muito. Anitta é. Estuda ainda, né? Eu admiro muito a Anitta. E eu vou te falar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Agora, quando eu terminar as gravações dos Trapalhões, eu já falei pro pessoal do meu escritório, conversei com a minha mãe. Eu vou fazer um intensivão de agosto até dezembro. Depois eu vou fazer de janeiro até o meio do ano, que eu vou fazer coaching inglês, português e inglês direto, de tarde e de manhã e de tarde. Coach, pra quem sabe. De manhã e de tarde. E é coaching, explica. Então, coaching que eu vou fazer... É pra interpretação? É, interpretação. Pra ser ator. Entrevista, palavras, como eu devo me posicionar e tal. Ah, entendi. E com o inglês junto. Como se posicionar na hora de entrevista. Exatamente. Também é falar certo, escrever melhor. É tudo isso. É porque você fala certo. É tudo um conjunto. Então, o que acontece? Eu quero muito falar inglês. Eu quero muito aprender o inglês. Eu quero muito. Eu quero muito. Sabe por quê, cara? Eu cheguei nos Estados Unidos e falei, caraca. É porque é aquela história. Por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. E eu quero mostrar... Eu quero ser o exemplo, o orgulho do meu Brasil também. Eu tenho vontade hoje de fazer uma carreira internacional. De cantar lá fora pra gringo, sabe? Eu quero chegar... Eu acho que você devia estudar, sinceramente. Além... Não é inglês. Eu acho que inglês não é fundamental. É legal. Mas eu acho que estudar, conhecer coisas, ler mais sobre a nossa história e as nossas coisas e as nossas palavras, a riqueza de palavras... A riqueza de palavras que a Anitta tem... A Anitta acompanha uma música em 10 minutos. 10 minutos. Isso é surreal, gente. Isso é surreal. Você escreveu uma música, né? Sim. Você sabe que ela é foda. Sim, ela é. Ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa. Aí, assim... E é isso que eu acho. Acho que você tem que estudar muito. Inglês é muito foda. Eu também tentei muito estudar inglês. É uma vontade que eu tô em mim. Não sei por quê. Desde moleque. Ah, faz, nego. É legal. É legal. Eu fiz brasas. Eu fiz escultura. Really? Não consegui aprender. Mas sabe por que eu tô com a vontade de aprender inglês? Porque essa parada de eu ficar postando vídeo falando inglês do ano que eu não tô falando nada com nada, tá dando muito bom e as pessoas sabem. Eu amo. E eu quero tirar uma onda de, tipo, daqui a pouco, tipo, em janeiro, tirar uma onda de fazer, falar pelo menos um textozinho falando inglês. Tem que passar um tempinho lá fora. Tem que passar um tempinho lá fora. Tem que passar. Pra aprender, tem que passar um tempo. Pra aprender bem. É, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Passa um tempinho lá fora. Agora, como é que você vai abandonar a carreira? Não, não tem como. Tem como. Mas o intensivão, eu quero fazer muito. Eu quero rolar. Eu quero. O intensivão, eu vou ficar ali internado, aprendendo, aprendendo. Hoje em dia, chega o dia de semana, eu não... Tem que parar? Tá bom, gente. Beijo. Não, não, daqui a pouco eu quero falar sobre a questão, uma questão que você falou rapidamente aqui, mas que eu quero me aprofundar, da questão do ser negro. Você falou que por ser negro, tem que provar duas vezes ser melhor. Isso que eu quero entender, porque eu não entendi, porque eu acho que ainda tem... Não, então... Não, daqui a pouco, negro. A gente já volta, fica aí. Abre o microfone. Estamos de volta. Ô, Rio de Janeiro. Você sabe que eu jogo muito limpo contigo, né? Muito, muito. Então tá, eu vou jogar uma verdade aqui. Oh, meu Deus. É... Ele foi lá, estudou e voltou. Ele foi lá, estudou e voltou. Não, eu fui lembrar o que que faltava. O que que faltava perguntar. Eu lembrei. É o seguinte. É... Eu quero que você seja sincero. Uma análise própria. Teve algum momento que eu acho que teve? Eu acho que teve. Que sucesso subiu um pouquinho na sua cabeça. Eu ouvia críticas de pessoas próximas. Porra, o negro pirou. O negro tá se achando. Você acha que em algum momento da sua vida o sucesso subiu a cabeça e você teve que baixar a bola e botar o pé no chão? Eu acho que o pé de uma pessoa que tá na crescente, uma pessoa que tá, sabe, fazendo, vindo mais sucesso pra pessoa, ganhando dinheiro, acertando mais música, independente do jogador também, independente do artista de novela. Eu acho que quando o pé sai do chão um pouquinho, eu acho isso normal do ser humano. É normal, também acho. Então... Mas quem é que chama a atenção tua? Então... Quem é o cara que chama a atenção... Por exemplo, você sabe que o Wesley... O Wesley de Salvador levou um esporro do Jorge. Do Jorge Matheus. O Jorge chamou o Wesley na xinxa uma vez. Assim, ó. Baixa a bola, cara. Mentira! É, porque o mundo não é isso aí, não. Jura? Verdade. O Jorge... Você conhece o Jorge? Jorge Matheus? Não, não conheço. Ele é um cara muito pé no chão. Ele é pé no chão até exageradamente. O Jorge quem é dos dois? O Jorge é o... O Jorge é o simples. O Jorge é o que não tem WhatsApp. É o que não tem rede social. Ah, mas calma aí também, né? Calma aí também, né? O Jorge, as pessoas chegam pra pedir foto pra ele. Ele fala assim, porra, não faz foto comigo não, cara. Dá um abraço. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar ideia. É, tem que tomar cuidado pra não ficar chato, né? É, né? Tá beirando a chatice. É, amor. Então assim... É qual dos dois é o Jorge aqui, né? Esse é o Jorge? O outro. Esse aqui. É o feinho. É o panda. As pessoas invadem o palco... O que é panda? Todo mundo... Você nunca foi jogando deles, não? Não. As pessoas chegam no show, todo mundo com panda. É o panda. Ele é panda com a doleira dele. Ah, é? Eu acho que teve... Assim, aí... Desculpa te interromper. Não, imagina. É... As pessoas invadem o palco do Jorge Matheus pra abraçar o Jorge. O Matheus é o mais bonito. Tem até o vídeo dele dando expor nos fãs do aeroporto. E ele odeia fanatismo. O Jorge é meio anti-artista, tá? Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado. Eu tô apenas reportando características. Ele é meio anti-artista. Ele odeia fanatismo. Teve gente que dormiu na fila. Ele mandou o pessoal sair da fila. Ele falou assim... Espera a hora que vai abrir o portão que vai entrar, caralho. Gente, então para de cantar, né? Não, não é isso. Ele fala o seguinte... Ele fala pras pessoas levarem as vidas dela... Irem lá curtir a vida. O show na hora certa. O que eu quero saber de você é o seguinte... Você pirou em que momento? E quem te botou no chão de novo? Quem é que te dá o toque? Quem é que te dá o puxão de orelha de você? É o Gersinho? É o Tuque? É a tua mãe? É a tua avó? É quem? Então... Eu acho que eu sinto. Eu sinto quando eu... Você sente? Quando eu sinto, sinto. A Globo foi uma viagenzinha? É... Entrar na Globo? Não, uma viagenzinha. Mas a Globo fez com que eu mudasse. E você... Quando você muda... O nego do Borel que você vê de dois anos atrás... Eu ia chegar aqui na rádio agora... Pô, ia atrapalhar a menina que tá ali trabalhando. Ah, você quer dar um abraço e caramba... E ia, pô... Chegar ali é o dia que não sei o que... Aí você... Entendeu? E, assim... Hoje eu posso dizer que eu tô mais disciplinado. E as pessoas sentem falta disso. As pessoas que me conhecem antes... Me conhecem lá de baixo muito... Vê que eu não sou a mesma pessoa... E eu concordo que eu não sou a mesma pessoa. Por exemplo, se o nego entra num lugar... E não cumprimenta uma pessoa... Ah, o nego não cumprimentou. Não sei mais o que acontecesse com... Você tá entendendo? As pessoas... Mas é muito difícil. As pessoas fiscalizam demais a vida da pessoa. Isso que eu tô falando. Tô falando que é certo e real. Se ele não fosse o nego do Borel... O que é a ideia? Quer que a gente saia? Não, o Tuca Carvalho ligou, quer entrar ao vivo. Já, já o Tuca entra. Pera aí. Tu bem, eu quero dar providência disso. Já ia me dar o esporro, tá vendo? Tô aqui, armando aqui uma... Mas você tá falando alto, cara. Então... É o patrão, pô. Aí, é o seguinte. O que eu tô querendo dizer? Assim, você é julgado o tempo todo. Você é julgado. Sim. O fato de você, às vezes, estar de saco cheio de fazer foto... Você é julgado. Você sabe disso. Sim, claro, claro, claro. Então, assim. Isso é o preço da fama. É o preço da fama. Eu acho assim, cara. O que aconteceu comigo foi que eu mudei. Eu venho mudando cada vez mais. Sabe? Eu tô mais desacelerado. Eu tô mais tranquilo. É, dá pra ver que tá diferente. Muito mais. Então, as pessoas sentem. Aí a pessoa, pô, o nego mudou. O nego pá. Aí acha que muitas pessoas... Tipo, eu tenho um montão de fã que era muito fã do nego do Borel. Loucão, loucão, loucão. Não entendem. Porque hoje eu chego mais... Tipo, mais arrumado. Acha que tá marrento, de repente. Eu gostava do nego. A aviação do nego que eu gostava. O nego, sabe qual nego que eu gostava? O que perseguia japonês na rua. Aquele era o melhor. Isso, mas hoje eu não posso fazer isso. É, gente. Tá louco, não. Se eu fizer isso, dá pra ver. Porra, ele fez um vídeo. Inclusive, eu vou te dar. Lembra aquele vídeo? Não, foi antes. O japonês é até o início de carreira. Ele fez um vídeo mijando no banheiro lá. Zoando o cara. O cara entrou com o processo. É um caô. Exatamente, é. E agora, hoje eu não posso mais fazer essas coisas. Igual eu chego no aeroporto. Cara, antes ninguém me conhecia. Eu assustava os outros. Não sei o que. Hoje não. Hoje eu chego e as pessoas... Ah, nego, tô falando. Não tem graça, tá ligado? Peraí, Tuca ao vivo. Tuca entrando ao vivo. Tuca Carvalho! Tuca, Tuca, Tuca. Tuca, você ouviu a entrevista, Tuca, não, né? Não, eu tava me arrumando. Acabei de chegar aqui, tô ouvindo. E aí, quantas mentiras ele contou? Não, nenhuma. Pelo contrário. Nenhuma. Eu queria que... É um pedido meu, Tuca. Amanhã ou depois, veja lá no YouTube a entrevista que tá do caralho. Ele falando da vida toda. Eu posso falar uma coisa aqui? Fala. Irmão, não é puxar saco nem nada. Ele tava falando fora do ar pra mim. Deixa eu falar uma coisa aqui, não é puxar saco nem nada. Mas, pô, aproveitando que hoje o Tuca entrou, é aniversário dele. Pô, cara, eu quero agradecer ele também por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Desde quando eu comecei a... Eu fechei a sociedade com ele. É um cara também que, além de... Pô, ele é novo, quase da minha idade. Mas, pô, é como se fosse meu irmão mais velho. Pô, sempre... Ele é um cara que é um cara verdadeiro comigo. Eu até falei que sou eu que sinto, não. Ele é um cara verdadeiro comigo. Ele chega, nego, pô, você tá viajando. Ele dá o toque. Ele dá o toque, né? Eu tava... O assunto que a gente tava rolando aqui antes de você entrar na linha, ô Tuca, era... Aham. Porque eu falei pro nego que eu achei que em alguns momentos ele... 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 O sucesso subiu a cabeça. O sucesso subiu a cabeça dele, sabe? E aí eu falei pra ele que quem é que puxa ele pro chão? Quem que falou, ô nego, baixa a bola. Baixa a bola, que o caminho é longo ainda. E aí ele tava falando, você já puxou a orelha dele? Ah, um pouquinho, né? De vez em quando, né? Ele e o Betinho também. O Betinho chega pra mim e fala, tá pensando que o nego, você não é ninguém. Mas agora tá melhor, cara. Tá melhor. Quando ele tem muito tempo, você tem que puxar a orelha, aí que me dá medo. Aham. Aí eu falo, ah, agora vai ser grande. Quando vier, não vai ser das pequenas. Ele vai fazer aquela de lambuzar tudo. Mas assim, porque a pergunta que ele não quer calar é o que que o nego tem de especial e o que que você viu no nego pra você resolver fechar essa parceria com ele. Qual foi? Porque assim, muita gente surge na sua vida, muita gente surge querendo parcerias com você. Mas por que o nego do Borel, o Tuca? Só pra que você ouvinte entender, a gente tá conversando aqui com o Tuca Carvalho, vice-presidente da Rádio FM Dia. Vamos lá, fala. Então, eu acho que hoje em dia é mais fácil falar, né? O resultado que ele virou. Por si só, por ter olhado lá naquela época, dois anos atrás, quando ele podia ter sido mais um desses de momento e falaram que ia ser, que todo mundo falava que ia ser mais um tiro desse, de funk, né? Como a gente cita aqui, 50 dos últimos dois anos, foi ter certeza que não seria, que ele tinha algo a mais, que hoje em dia isso tá provado, né? É assim, mas como é que você percebe isso? Se tem alguma coisa que perceba-se isso, Tuca? Como é que eu vou saber diferenciar o nego de um monte de gente que tá por aí? Porque assim, há três, quatro anos atrás, eu talvez não saberia diferenciar o nego. Concorda comigo? Sim. Concordo, acho que o briga, a luz dele mesmo e a presença de palco do moleque é insuportável, né? A presença de palco é violenta. Ele falou isso. Você não vê outro igual, né? É verdade. Ele falou isso. Você olha também, você vê quando tem a luz diferente, né? É carisma, a mão não tem. É, ele falou que desde o moleque lá na escola, ele fazia as performances e aí a sala parava, sabe? Ele tem esse dom, né? E ele é agregador, né, Tuca? Ele agrega pessoas. Ele, ele, as pessoas, todo mundo. Ele é do bem. Ele é do bem. É o principal isso. Ele é do bem, ele é do bem. E a gente de diferentes classes sociais que gosta dele, é estranho isso, né? É, ele conseguiu fazer um crossover, né? Ele conseguiu, acho que até por causa da história de Malhação, o Globo, a postura dele, ele saiu lá de baixo e ele conseguiu atingir e virar a cu na classe A, né? É verdade. Então, ele conseguiu atingir esse crossover 100%. Crossover. Crossover, é que maravilhoso. Quer dizer, então assim, o que você quer dizer é que Patricinha e Mauricinho, agora é legal ouvir Nego do Borel, é isso? Eu acho que é, né? Pelo menos eles contratam direitinho. É, não, é. Sabe por quê? Eu sei disso, sabe por quê? A minha sobrinha estuda no Santo Inácio. Aí eles adoram. Diz que é festa de fim de ano. Adora, tem que ter Nego do Borel. Diz que é o máximo. Falei, mas gente, minha sobrinha, sabe? Minha sobrinha não sabe nem... Outro dia ela perguntou quem era a Suzana Vieira pra mim. Juro por Deus. Ah, mas é, porra, é outra geração, né, mano? Mas assim, né? Mas tá entendendo, o Nego virou cool. Virou esse. E como é que é trabalhar esse produto? Como é que faz um produto que é pop, que é do Borel, que é lá da favelona, e se atinge? Como é que faz pra fazer isso, Tuca? Eu acho que é o trabalho. É você, desde o início, fazer um trabalho bem feito, né? Tanto de marketing, tanto quanto de rede social, quanto de clipes. Mas o Nego já tinha essa preocupação. Assim que a gente começou a trabalhar junto, ele tinha acabado de gravar... Deixa Se Envolver com o Melanina. Deixa Se Envolver. Que deixa Se Envolver, cara. Não, não, não. Deixa Se Envolver era dele. Por ser de uma menina maca, menina maca. É, adorava esse menina maca. Onde ele mesmo já tinha pego, pensado no clipe, comprado a roupa, todo arrumadinho. Ele sempre teve essa coisa de ser cuidado, de ser todo bem cuidado, de ser todo arrumadinho. De pensar na carreira mais pra frente. Nunca quis ser aquele imediatismo de só querer secar a fonte e não pensar no amanhã, não investir num clipe, não investir na carreira, não fazer uma parceria. Agora, Tuca... Entendeu? Não se projetar. Agora, vamos, chega de elogio, eu quero saber o seguinte. Uma história que ninguém saiba sobre Nego do Borel. Alguma coisa... Publicável. Impublicável. Ou alguma situação de... Ou pode ser... Sabe o que você me contasse? O que você tem? Alguma surpresa dele com... Com uma coisa nova que o dinheiro pode proporcionar, sabe? Alguma surpresa dele com uma coisa que ele não sabia mexer. Alguma... Sei lá, conta alguma história. Cara, deixa eu pensar. É porque... Ele me levou pros Estados Unidos, cara. Impublicáveis não são nem faláveis, né? Ah, por que não? Conta uma... Conta uma impublicável aí, porra. Conta dos Estados Unidos, Tuca, alguma de lá. Deve ter aprontado alguma lá, nos States. Do seu tênis, que eu não te devolvi até agora. A nossa sorte foi preso, a nossa sorte é que foi Halloween. Meu irmão, agradecia todo dia. Eu estava na semana do Halloween, porque ele não foi preso. Ele pegava, assustava os corões na rua, ele parava no táxi, ele pulava no carro, pulava na janela dos outros. Só que o pessoal levou na esportiva que era Halloween. O que o Halloween era a cana na festa. Amor, já estou chegando na tua festa aí. Eu estou aqui do lado de fora, que é a moral que eu tenho. Eu estou aqui do lado de fora, desci do carro, falando com você sem entrar, Amor. Eu te amo, meu amor da minha vida. Hoje, 26 anos de Tuca Carvalho, parabéns. Muitas felicidades. E daqui a pouco eu estou aí, eu vou estar com a equipe do SBT, se preparo, mas eu não vou falar mal de ninguém, não. E tem uma equipe também aí do meu... Por favor, por favor. Tem uma equipe também da minha coluna aí, uma repórter que eu contratei só pra hoje. E um fotógrafo, tá? Eu estou sabendo que está mó luxo aí, cara. Daqui a pouco estamos aí. Amor, Marcos, parabéns, irmão. Beijo, obrigado. Tamo junto, jogador. Valeu pela participação. Valeu, irmão. Tamo junto. Léo Dias. É, eu queria... Dá tempo de ligação? Não, mas, né? Não pode botar uma ligaçãozinha, não? Não dá. Não dá, mas não pode? Uma. Uma pode. Vamos lá, liga pra gente. Eu queria mais gente falando, sabe? Eu queria mais participação. É o momento de você participar com o Nego do Morel. Mas olha só, gente, pergunta de... Perguntinha boba, eu vou detonar, tá? Calma, desde o momento que quiser, garoto. Ai, calma, não tem coisa de sua carreira, né? Deixa. Não, não. Quero pergunta foda. Pergunta foda. Eu não tinha participado de cara. Liga, 25099030. Eu quero participação do... Ah, e outra coisa. Se você já encontrou o Nego do Morel, como é que foi? Como é que foi? Ou então, se você já percebeu a evolução do Nego do Morel de alguns anos pra cá, eu quero que você conte histórias do Nego. E aí, mesmo que não seja pergunta, conte histórias do Nego pra gente. Se você conhece o Nego lá da favela, vem contar pra gente histórias. É isso? 25099030. Isso, 25099030. Você vai ligando, vai falar ao vivo com o Nego do Morel, aqui no De Cara. Vamos lá, Bianca. Já tá peneirando as ligações. Peneira não, Bianca. Peneira não, liga de vez, bora. Depois eu vou contar mais uma vontade. Conta agora. Já vai lá. Conta logo. Fala aí. Eu tenho uma vontade de um dia poder fazer um filme pornô. É mesmo? É. É sério? Aham. Você tem uma vontade? Pegando um bagulho sério, sério mesmo. É filme pornô? Ah, para, Diego. Sério, eu tenho uma vontade de fazer um filme pornô. Eu nunca sei que eu já falo sério isso do Nego. Não. Eu tô falando sério, não tô brincando. Mas por quê? Você nunca já se filmou transado? Já. Ah, deixa eu ver. Mais quatro vezes só. Mais com a mesma pessoa ou quatro pessoas diferentes? Com duas pessoas diferentes. Ah, legal. Já me filmaram também, pô? É. Teve uma que passou aí. Lembra? O vídeo que é bafo. Ah, falar isso é o Tuca. Não, tem que... Foi o Tuca que pediu. Foi o Tuca que pediu o cara para ver o negócio. O Tuca. O Tuca acabou de falar. Cara, gente. Sério? Foi ele que pediu. Ele pediu para ver. Ele falou, mentira. E eu tava tão bêbado na minha fé que eu falei isso. E o Tuca começou a vomitar. Foi até em São Paulo. Começou a vomitar. Ele falou, é muito grande. Eu falei, é Tuca. Para de falar isso. Ligação telefônica comigo. Vamos lá. FM o dia. Boa noite. Boa noite. Quem fala? O Márcio de Milópolis. Tudo bem, Márcio? Tá gostando da entrevista? Tudo bom. Não, você está gostando da entrevista? Com certeza. Eu tô acompanhando já. Aí, minha Marmo Nego do Borela, um cantor que acho que tem uma percussão muito grande. Entendeu? É repercussão muito grande. É, mas você conheceu o Nego como? O trabalho do Nego como? Você já viu o Nego de perto? Primeiro. Já viu o Nego de perto? Não, eu conheci ele pra... Tô lá... Acompanhando pela mídia, né? E a rádio agora, entendeu? Quá, 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 quá. Deixa eu te falar uma coisa. Você já foi a algum show do Nego? Não, mas eu gostaria... Tenho oportunidade aí, eu vou ter, entendeu? E eu volto em X. Só pergunta... Só pergunta pro Nego. É, eu queria saber, depois que ele pegou a fama, quantas vezes ele já foi casado, ou quantas vezes ele já namorou, aliás? Teve coleção ou só uma só foi fiel? Coleção, te coleção. Ele falou a pouco, ele namorava a... Como é o nome da Gliciane, né? Grislane. Grislane. E agora a namorada, qual é o nome dela, nova? Júlia. A Júlia é linda. É linda, a Júlia é um amor. Próxima ligação, vai lá comigo. Obrigado, Márcio, um beijo, meu amor. Alô, FMDia. Deixa eu falar, baixar rapidinho. A Júlia tem cara de santinha, mas, meu amor... Ela é santinha, mas ela tem cara de diabinha também. Galera, 25099030. Entra ao vivo pra falar com o Nego do Borel, hein? 25099030. Alô? Oi. Quem fala? É o Michel de Cepetiba. Tudo bem, Michel? Ai, que vozeirão que você tem, Michel. Nossa. Beleza. Ô, Michel. Ô, Michel, você tá gostando de entrevista com o Nego? Ô, show de bola. Nego é pica. Já foi no show dele? Já, pô. Onde? Já fui no show dele, já fui no show do safadão que ele entrou e botou pra quebrar. Legal, legal. O que mais chama atenção no Nego do Borel? No que ele é diferente? Ô, Bianca, você desligou na cara do ouvinte, Bianca. A Bianca clicou na cara do... Michel, desculpa. A Bianca clicou aqui no botão. Michel, ele tá aí? Não, caiu. Ela botou outro. Alô, é feio meu dia? Mudou? Caralho, Gominho, vai. É feio meu dia, boa noite. Gente, me quis. Vai, Gominho. É feio meu dia, boa noite. Pera aí, calma aí. Gente, vem na boa, a gente tá vivo. Alô? Renata. Boa noite, sou eu. Amor, tudo bem, Renata, nosso ouvinte fixa. Você gostou da minha festa? Léo, muito obrigada, viu, pela receptividade. A festa tava maravilhosa em todos os sentidos. Não, e a gente tentava conversar e ninguém deixava, você viu? Ai, mas foi muito bom. Gominho e Dedé também, muito obrigado pelo carinho, receptividade, a Bianca, o Jason. Renata, a gente te ama muito, Renata. Nossa, vocês, assim, o legal é que vocês são de verdade. E eu vi tanto o Léo também, nossa, na hora que eu cheguei, me tratou de igual pra igual. Eu me senti muito especial, muito obrigada, viu? Você é especial, você é... Não, todos nós somos iguais. Somos, exatamente. É isso que a gente tem que entender. Nego, Nego, todo mundo vai pro mesmo lugar e a gente tem que tratar todo mundo muito igual. Muito igual, muito igual. Fala aí com o Nego do Borel. O que você acha do Nego do Borel, Renata? Ah, eu adoro o Nego. Ah, e olha só, antes, manda um beijo pra Serena da Itália. Serena da Itália. Beijo Serena da Itália. Que é ouvinte de vocês. Serena, a gente gostou demais. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu gosto muito do Nego, eu acho ele extremamente carismático. Eu acho que ele é muito alegre, divertido. E a loucura dele é... Inicialmente ela choca, né? Mas aí depois você vê que ele não é louco. É, que ele é muito brincalhão, ele é muito carismático, ele conquista, assim, as pessoas. Engraçado, né? É verdade, é verdade. É isso que ele é agregador. E já usei esse termo aqui. Mas faça a sua pergunta. Nego, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom, meu amor? Então. A minha pergunta, baseada, eu vou justificar ela. Eu queria saber quando você diz não. Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu acredito que depois que você se tornou um sucesso, deva ter muita gente te pedindo várias coisas. E tem até aquele ditado. Todo mundo vê nas vitórias, mas não vê os tombos que eu levo. Então. Então como você filtra isso? E quando é que você diz não? Como é que funciona isso? Depois eu tenho uma segunda pergunta. Eu digo não, eu digo não, quando uma fã entra no meu camarim e me pede um beijo na boca. Porque vários shows meus, a maioria dos meus shows, eu chamo uma gordinha e dou um beijo na boca. Então ela vem e me pede um beijo e eu falo, não. Não, não é assim. Não, mas não era nesse sentido que eu tô falando. Tô falando no sentido de dinheiro. Ah, de dinheiro. De pedir coisas, é. De pedir coisas. Ah, tipo, uma mulher ficou comigo, tá ficando comigo, ficando comigo, tipo, um mês e tal, dois meses, aí ela vai, ah, perto é porque eu preciso de um dinheiro pra... Não, ainda não. Daqui a pouco, agora tá cedo. Isso aí eu digo não. Eu amo Deus. Qual a segunda pergunta? Qual a segunda pergunta, Neta? Posso fazer outra? Pode. Então, quando você começou a ganhar dinheiro, eu acredito que você já até explicou aí que você veio de uma família muito humilde, então quando se ganha muito dinheiro, tem um certo deslumbramento pra comprar coisas, pra ter carro, coisas que você nunca teve. Você teve alguém que te orientou no sentido de, não, nego, não é bem por aí, não, não compre isso agora, investe nisso, investe naquilo. Como é a relação sua nesse sentido do dinheiro? Na verdade, sempre tem pessoas que falam, pô, cara, aproveita esse momento, investe, e tal, não sai gastando igual louco, você viu quantas pessoas já fizeram sucesso e hoje estão duras e tal. Mas carro foi a primeira coisa, né? Não, carro, não, carro não foi a primeira coisa, primeiro eu fiz a minha reforma lá na comunidade do Borel, que eu tinha uma casa, reformei ela toda da minha mãe. Eu me lembro de um programa, A Liga, mas de muitos anos atrás, A Liga, da Band. Era muito bom esse programa. Sim, foi a Sabrina, né? Não, não era... Não, foi... Rita Batista, o Cazé, a namorada do Rodrigo Santoro. Era o Cazé, uma loira. Mel. Mel Francoviac, não era Mel Francoviac que tava no carro contigo? Você dirigindo, andando na comunidade, um carraço. Eu acho que foi. Foi a Liga. Eu lembro desse programa muitos anos atrás. Aí eu falei que fiquei impressionado com um carro, sabe? Um carro muito foda, muito foda. Não, era emprestado, não era meu não. Era do Gesson. Então, foi só pra fazer a matéria, foi só pra fazer a matéria. Então, na verdade, amor, eu sempre tive cabeça, sempre fui tranquilo em questão de dinheiro. Sempre pensei, sabe, no amanhã é o que o Tuca acabou de falar. Cara, o carro é passageiro, sabe? Tem muitas coisas que não vale a pena investir. Então, o meu investimento maior foi sempre de casas. Eu tenho minhas casas hoje, eu não tenho uma casa só. Eu tô pretendendo agora comprar um apartamento, sabe? Aplicar um dinheiro no banco e tal. Sempre fui tranquilo em questão de dinheiro. E eu nunca tive alguém mesmo pra ficar na minha cola, não faz isso, faz aquilo, não. Eu acho que eu sempre fui livre. Eu sempre fui livre. Eu sempre tive livre desde quando eu comecei a fazer sucesso. Eu comecei a ganhar dinheiro pra comprar o que eu quisesse. E eu fui bem tranquilo. Hoje eu continuo tranquilo. É isso, Renato. Obrigado. Obrigada, beijo. É isso, olha só, gente. Senta. Eu tava arrumando a calça. Não, eu tava arrumando a calça. Eu achei que tava indo embora. Ah, é? Ah, tá. A gente tava indo embora. A gente tava indo levantar a saudade sozinho e embora? Dentro do Borel? Eu ia falar o seguinte. É difícil a gente perceber claramente e nitidamente a evolução de um artista. Mas no caso do Nego, não. A gente percebe claramente a evolução. A sua evolução. A gente percebe claramente que você está sendo muito bem guiado. E você sabe onde você quer chegar. Eu acho que você vai ser um dos maiores artistas desse país. Que Deus te ouça. Eu tô falando sério. Um dos maiores completos. Eu acho que você vai crescer muito como ator ainda. Deus quiser. E muito como cantor. Além de tudo que eu falei sobre as suas amizades, o seu talento é muito grande. Esse programa mostrou um Nego que veio lá de baixo mesmo. Sem vergonha do que fez, do que passou. E sabe onde vai chegar. E sabe o caminho certo. E eu vou falar uma coisa aqui. Do fundo do meu coração, eu achava que esse programa hoje ia ser totalmente diferente. Tipo, eu entrei de um jeito que eu tô saindo leve. Tô saindo tranquilo. Tô saindo feliz. Como é que você achava? Não, eu achei que eu fosse chegar aqui, tipo, caraca, cara. Pô, várias perguntas difíceis e tal. Pergunta, sabe, caraca, será que o Léo Dias é fogo? Porque quando fala Léo Dias, assim, independente do tamanho do artista, o Léo Dias é um cara que eu admiro pra caramba. Ele é um cara respeitado. Não, não é mentira. É um cara respeitado. E vocês também são as pessoas de piada. Igual o Gominho, você. E a FM, o dia que hoje é número um. Eu fiquei, eu sabe, dá um make e um ban. E tipo, pelas atrações que já vieram aqui, pô, da Globo, só gente top. Pô, um cara que eu sou fã pra caramba também, o Paulo Barros também, da Unidade Tijuca. E, mano, aí eu paro. Não é qualquer um que vem aqui, sabe? É um prazer estar aqui. Dá um make e um back. Inclusive, das outras vezes que marcaram pra eu vir aqui, eu falei, caraca, mané. Pô, sei lá, eu tenho aqui porque a Chape Esquenta. Porque a Chape Esquenta. Teve um não já. Porque a Chape Esquenta. Não, ainda não tá pronto. Porque aqui, porque é o seguinte, porque realmente é o que o Léo falou. Você vem aqui dar entrevista e não é uma... Eu nunca tinha dado essa entrevista aqui antes, sabe? Não é o trivial, né? É o normal, né? Eu já até dei algumas entrevistas, fui em rádio e tal, falar sobre a minha vida em lugares fora do Rio de Janeiro. Mas aqui do Rio de Janeiro é muito próximo da minha história. As pessoas me conhecem de verdade mesmo. As pessoas convivem meio comigo aqui no meio do Rio de Janeiro. Então, eu tô feliz demais, juro. Pô, eu gostei pra caramba. Eu achei que foi muito positivo da minha parte. E é maravilhoso também eu abrir aqui minhas redes sociais, meu Instagram, o pessoal falando que, pô, igual aqui agora, teve um capitão da polícia UPP lá do Borel, que ele tem meu telefone na época que eu fazia que ele tava lá no Borel, fazia evento e tal. E ele falou pra mim, me elogiou aqui, pô, nego do Borel, parabéns. Foi muito bom que você falou do tráfico, das crianças, você falou tudo certinho. Pô, parabéns, você é orgulho da comunidade do Borel. E eu fiquei muito feliz. É isso aí, você é orgulho não só do Borel, cara. Você é orgulho do Rio de Janeiro. Sim. Assim, fora do ar, pra quem não sabe, eu chego, eu cheguei pro negocio e falei, cara, isso aqui é pra ser uma entrevista histórica. É pra você mostrar o verdadeiro cara aqui, que a gente acha que é malucão, mas não. Mas não é malucão. Nego, parabéns, muito obrigado. Obrigado, irmão. Programa chega ao fim, daqui a pouco ainda mais de cara. Tamo junto. Vai lá pra festa do Tuca, se divirta-se. Tamo junto. Segura aí, daqui a pouco de volta. Valeu. É tempo do dia.